Eu trouxe dois cases para mostrar para vocês de segmentos diferentes que sofrem diretamente ou não influência da sazonalidade. O primeiro é um segmento de ar-condicionado e aí inclui subprodutos como ar-condicionado, ventiladores de teto e de base e circuladores de ar. Os meses altos para esses produtos são outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Mais ou menos, porque até agora esse ano não fez calor de verdade como fez no ano passado. Quem vende ar-condicionado aqui sabe do que eu estou falando. As vendas para esse ano ainda não atingiram o ápice como tinham atingido em janeiro do ano passado. Os meses baixos, abril, maio, junho, julho e agosto. Os cuidados para quem vende essas categorias. Logística é um produto mais caro, onde o frete muitas vezes onera o valor final da compra. Taxa de recompra baixa. Quem compra ar-condicionado hoje não vai comprar ano que vem. A menos que você compre cada ano para um cômodo da sua casa, é um produto que você não vai fazer uma segunda recompra com tanta rapidez. Ciclo de decisão de compra longo. Ou seja, é diferente de um celular que você namora, conhece o produto e você sabe todas as funcionalidades do produto. Quando você compra ar-condicionado, não é um produto de sonhos. Nossa, meu sonho é ter um ar-condicionado. Não, não é. Igual televisão, por exemplo. Então, você precisa fazer muita pesquisa antes de comprar. Isso vai acabar onerando a sua mídia. Não tem como. É característica do produto. Necessidade de mão de obra especializada. Por mais que você não ofereça o serviço linkado à compra, indicar é uma boa saída. Produtos iscas. Esqueci o pulo do gato, o mais importante. O pulo do gato para ar-condicionado. Isso é matador. Três dias de calor em D mais dois. O terceiro dia vem de ar-condicionado. Ar-condicionado é um produto que atinge a base da pirâmide de Maslow. Quer dizer, as necessidades do ser humano. Quanto mais um produto atinge as necessidades do ser humano, menos preço passa a fazer sentido. Você sente três dias de calor no quarto dia. Se a loja que está oferecendo o ar-condicionado é a loja mais cara, mas entrega no mesmo dia, você vai comprar na loja mais cara. Produtos iscas. Ar-condicionado de janela ou ar-condicionado portátil. Porque, além de mais barato, eles não precisam de uma infraestrutura de instalação tão complexa. Alternativa para os meses baixos. Vender aquecedor. Ou, o que muitas lojas de ar-condicionado estão fazendo, que é vender o ar-condicionado quente e frio, que é muito aceito no sul e no sudeste. Ele é mais econômico do que o aquecedor. E ele aquece o ambiente de maneira uniforme, diferente do aquecedor. O outro case é para o segmento de livro e material escolar. Os meses altos são dezembro, janeiro, fevereiro, março, julho, agosto e setembro. Aí pode variar um pouquinho de acordo com o calendário escolar e o ano. As extremidades. Os cuidados. Armazenamento. Quem vende livro online aqui sabe que os livros não vêm em caixa individualmente. Então, tem que ser um local sem poeira, sem umidade. Porque, senão, você vai entregar para o seu cliente um produto de sebo e não um produto novo. Às vezes, usar uma lixazinha nas laterais para entregar o produto novo. Mesmo assim, tendo todo esse cuidado, às vezes vai precisar fazer isso. Controle de edições passadas. O livro tem uma peri... Fugiu a palavra. Peri... Não, peculiaridade não. É perecivo. Ele é perecivo no sentido de edição. Por quê? Se você compra muito livro, esse livro saiu no best-seller, está vendendo demais, eu vou encher o meu estoque. A segunda edição pode vir com alguma modificação. Quem compra o livro não quer comprar um livro de edição passada. Ele quer comprar de edição nova. Então, não adianta você encher o seu estoque de um livro que está vendendo muito. Você tem que comprar aos poucos. Compra de palavra-chave para otimização de resultado. É muito delicado. Como é que você compra palavra-chave para livro? Todas as palavras podem ser palavras-chave para livro. Então, comprar palavra-chave para livro tem que ser algo feito por um especialista que entende de comprar palavra-chave para livro. Senão, você vai gastar dinheiro. Pulo do gato. Best-sellers e lista dos dez mais vendidos da Veja. Esses são os chamariz que quem vende livro usa sempre. As iscas. Para comparador de preço, as iscas são as listas definidas pelas instituições de ensino, para material escolar. E para buscador, as iscas são segmentos de literatura que têm tiquete médio mais baixo e acabam levando o consumidor para o seu site, para outros produtos que você quer vender também. As alternativas para os meses de baixo são os saldões, promoções e combos, que acabam fazendo muito sucesso também para a venda de livro. As wem 레�-Vancos, a gente também traz para o seu site, para portar para o seu site, As a ver. As a ver. As a ver. Tchau, tchau.